Eu estou em dúvida se eu tomo refrigerante ou se eu tomo suco natural, suco de fruta. O que você acha? Bom, eu vou responder para vocês porque talvez essa seja a questão que você tem feito aí, quem sabe, nos últimos tempos. Olha só, vamos fazer uma comparação nos seguintes termos. Geralmente nos refrigerantes é usado o xarope de milho com alto teor de frutose como adoçante. E esse xarope de milho, 55% dele é frutose, o resto não. Agora, o interessante é que no suco natural, o suco de frutas, principalmente os que são vendidos lá no mercado, hoje você encontra até uns garrafões de 5 litros de suco para você comprar, uma coisa enorme assim. O pessoal ultimamente tem embarcado muito nessas coisas aí. O suco de frutas é pior um pouquinho do que o xarope de milho com alto teor de frutose do refrigerante. Então eu posso tomar o refrigerante, Pedro? Não, na verdade você não deve tomar nenhum dos dois. Toma qualquer outra coisa, arruma uma outra artimanha para você usar. Eu vou te dizer por quê. A Associação Americana dos Pediatras, elas chegaram à conclusão de que, por exemplo, crianças e adolescentes, principalmente menores de 12 anos, não devem ingerir nem refrigerante e nem suco de frutas rotineiramente. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que os jovens e as crianças americanas, elas usam cerca de 15% da sua dieta nesses dois componentes que eu acabei de dizer para você, o refrigerante e o suco de fruta. E a gente sabe que, principalmente a frutose, não a glicose, mas a frutose, ela é 100% metabolizada no fígado. Ou seja, nenhuma célula do seu corpo aceita frutose diretamente. Ela tem que primeiro ser convertida no fígado. E isso age como se fosse álcool. Por isso, tantas pessoas que não tomam álcool estão com problemas de cirrose no fígado e também esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Por quê? Porque a frutose, ela é metabolizada e praticamente igual ao álcool. E um outro agravante. Geralmente, o corpo não usa os produtos dessa quebra para fornecer energia. Ele transforma isso tudo em gordura, principalmente no caso aí, a gordura no fígado. A gente conhece também que o consumo exagerado de refrigerante e de suco de frutas causa síndrome metabólica. E isso é muito complicado. Sem falar que o suco que você compra lá no mercado, geralmente ele foi pasteurizado. Ou seja, ele foi colocado em alta temperatura, aquele processo que você conhece. E outra coisa, o suco não contém nada de fibra. Então você está ingerindo frutose quase que diretamente. A frutose, por exemplo, ela está ligada ao aumento do colesterol e dos triglicerídeos. Sim, isso é verdade. Você pode fazer a sua pesquisa. Isso já foi demonstrado várias e várias vezes. Ainda que muitos nutricionistas e profissionais da saúde recomendem você usar o suco de frutas ao invés do refrigerante. Mas nenhum deles é uma boa escolha para você fazer. Esses procedimentos e conhecimentos são muito bons, porque você pode usá-los para você ter saúde. Você tem o seu livre-arbítrio de você fazer o que você quiser. Mas pela sua saúde e pelo seu futuro, é muito interessante você optar por uma alimentação saudável. E alimentação saudável não quer dizer seguir as guidelines que o pessoal tem falado por aí. Porque muito daquilo que eles ensinam, na verdade, atrapalha a sua saúde. Não deixe que você tenha saúde e faça com que você, no futuro, seja uma pessoa que tenha diabetes, que tenha problemas cardíacos, problemas dos vasos sanguíneos, problemas, por exemplo, de degeneração, problemas no sistema nervoso central. Tudo isso está relacionado à nutrição, principalmente. Os constituintes primários da formação do nosso corpo, das nossas células, dos nossos tecidos, tudo isso tem a ver com nutrição, tudo isso tem a ver com vitaminas, com minerais, com proteínas, com gordura, principalmente com carboidrato. O problema é que agora as pessoas usam muito carboidrato, carboidrato em excesso. Principalmente usando frutose, que eu acabei de falar para vocês. E cada dia que passa, a gente acaba constatando que realmente o que Hipócrates, o pai da medicina moderna disse há muitos milhares de anos atrás, acaba se confirmando hoje, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. E o médico do futuro, como dizia o cientista, vai fornecer ao seu paciente alimento para resolver os problemas de saúde que ele vem a ter. Então antecipe-se a essa profecia que foi dita há muitos anos atrás e torne-se um terapeuta naturopata. Você pode fazer uma faculdade de naturopatia totalmente online, o curso é apenas dois anos, via internet, aí do conforto do seu lar, e você vai aprender várias terapias, principalmente pela terapia usando nutriente, usando alimentos. E assim você vai sair ganhando, você vai sair na frente, porque daqui a algumas décadas, com certeza, os médicos, os profissionais da área da saúde, os nutricionistas, vão conseguir enxergar que a melhor fonte de saúde se chama alimentação. E com isso irá retornar ao nosso passado, onde as pessoas tinham muita saúde, porque comiam comida de verdade. Esse curso é apenas dois anos, no final do curso você vai pegar o seu certificado, você pode abrir aí a sua clínica e ter os seus clientes, pacientes, resolver vários problemas de saúde usando métodos naturais, terapias naturais, como plantas, como nutrição, como vitaminas, minerais, nutrientes, ou ligo-elementos. Então, se você ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp, fale com o terapeuta naturopata João Dapper, da indústria da saúde, que é um dos melhores terapeutas do Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes a sua faculdade de naturopatia. Essa faculdade é em nível superior, você pode fazer ela nos moldes de pós-graduação, extensão acadêmica e também complementação de estudos. Não perca tempo, saia na frente, cuide de você, cuide dos seus parentes, cuide da sua família. Esse é um dos melhores planos de saúde que você pode adquirir, adquirindo conhecimento para não ficar doente. E se acaso alguém ficar doente, você vai saber também como usar as terapias naturais para reverter os problemas que já estão instalados.